POKEMON YELLOW Olá povo, bem vindo a mais um episódio de Pokemon Yellow Gordoshu, escolho você Chegamos aí na cidade de Cerulia Vamos lá pro ginásio, provavelmente vai acontecer alguma coisa que a gente não vai poder enfrentar o ginásio E eu acho que daqui a gente vai encontrar o Gil Mas isso é o que a gente vai ver agora, então vamos lá Ah, o Gilose Perceba uma aura azul pela cidade Não, e era a única chance que o Gordoshu seria útil e a gente perdeu o choque natural A mais linda do mundo, nem pra convencida É um treinador, eu passo a vida procurando por batalhas Pra quem não quer lutar? Oh, você tem futuro? Aqui vai a dica Ali deu um... Ixi... É... Nunca me arrependi tanto de ter um Pikachu O Gary já limpou o chão com a cara dela O Gary já limpou o chão com a cara dela Golden O Pokémon com o rosto feminino e uma boca extremamente esquisita Ele tem um do Trovão Ele tem um do Trovão, só que um do Trovão só serve pra paralisar Ele tem um do Trovão Ele tem um do Trovão Ah, não, ficou esperando até o ataque dela deixar o Gordoshu. Ah, vai fazer passar essa vergonha não, né, o Gordoshu? Toca bola, vai ter retardado! Ah, tem que sair curando o Gordoshu porque, nossa, ele tá um inútil também. Ah, ele mesmo, se não. Nossa, vou ter que trocar de Pokémon porque o Gordoshu tá um inútil. Vai, Gerrio, mostra como é que isso faz. Nossa, agora tem que curar o Gordoshu porque ele... Olha, ele mesmo ia acabar com ele. Oi, você é novo aqui? Sou Miche. Acabei de ganhar o concurso de maior beleza entre as treinadoras de Pokémon. Agora, minha beleza é famosa mundialmente. Vamos para a luta! Use o Pokés de água. É um pouco vencido, bicho. Sendo que é uma despeitada no anime. Eu vou seguir com a luta porque o quê? É a primeira vez que eu aprendi que eu vou, e o Gordoshu não foi o último. Certo, muito bonito. Mas eu não acho que ele consiga esta vez que caro dinheiro lá dentro do Norte com o Hó ou o Hó ou o Hó ou o Hó. Vamos ver se o Inuchushu pensa em plantar Starium, não Starium, mas é a mesma coisa, vamos dar uma onda trolada. Paralisar entre aspas né, porque ele continua atacando, tentar o mega soco, isso não faz nada, isso quer chamar de mega soco? Esse pop que eu nunca entendi o... Não, não vai começar a apagar soco. Será que você tem a canção? Se o Boss não, tem que ficar um pedacinho... Ahhhh, Pikachu! Meu Pikachu! Vamos lá, Jerry! Ataque veloz! Ataque veloz! E aí? Ah não! O Starium já está morrendo! E eu com isso? Morrendo de dor, mas tome a sua Insignia! Você é incrível! É, é bom mesmo! Porque eu não sou o Ash! A Insignia de cascada, oferece o Pokémon de level 30, obedecer esses comandos. Também fica liberado o golpe corte para você! E a gente tem que achar o corte né? OU! Os dois dos 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 dores! OU! Peguei o Pocahão! Não tem nenhum Pokémon Aquático! OU! 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 Ele me destaca! OU! Com a bicha o Pikachu foi mais útil, mas ele não aguenta o tranco. Tá bem animado pra quem acabou de levar um assunto. Vamos lá, Gorda Chuga. Vamos ver, duas coisas. A gente tem que achar quem tem o Crutch e o Bulbasauro que a gente consegue aqui também. Ok Electrode, use a Sonic Boom. Não merece ela. Opa, já dá pra comprar Repelant. Super Fuga? Deve ser pra escapada. Mas seria bom se tivesse alguma coisa pra tirar de confusão né? A bicicleta que o Gorda Chuga quando ficou confuso ficou inutil. Vamos falar com o tiozinho da loja. Só que ele não pode conseguir a bicicleta agora. Olha lá, um milhão. Bicicleta é cara da merda assim. Gostaria muito de ter uma bicicleta. E iria andar pra todos os locais com a mountain bike. Esses bicicletas são boas, mas são caras demais. Ah, o cara é meio doente. Quem que faz um negócio nisso? Vermelho? Vermelho? É o meu filho aqui. É tudo monocromático. Cada um lugar tem uma cor. Acho que a gente só quiser chegar na casa da Moezinha e depois conseguir o Cut. Ah, é aqui. Eu cuido do experimento de Pokémon e sem dono. Já terminei com o Bulbasauro. Agora vou procurar um bom treinador. Você quer tomar conta do pequeno Bulbasauro? Aêêêêê, conseguimos um Bulbasauro. Sim, vamos chamá-lo de Bulbasauro. Tá. Vamos chamá-lo de Bulbasaur de Bulbasauro, agora temos um Bulbasauro Já lembro que no caso dessa merlinha ficava no meio da floresta Já temos aí o primeiro, legal que nessa época não tinha o desenho de cada um né Era uma planta e uma florzinha Não Aí ó, Bulbasauro Já tinha mais de um tipo Ele é tipo que ama, então ele deve te abraçar E tipo o Eneno Parece que o Charmander a gente vai conseguir na rota 24 E o Squirtle só lá no... na cidade vermelha Agora a gente vai de encontro com... Da Fala A gente vai entrar na casinha aqui e a gente vai encontrar o Bil Insignias são para bons treinadores Deves conseguir todas, todas elas tem um segredo por trás E agora sobre qual das insignias quer saber? Nenhuma Eu quero só continuar a história A Equipe Rocket já tá agindo por aqui Ah, é a Guarda Jane Essa pobre gente foi roubada Isso foi coisa da Equipe Rocket Todas as Janes de todas as cidades estão atentas para os Rockets malucos E aqui onde ela tá é justamente o caminho para a gente sair da cidade Então já vai ter que seguir a ponte ali Olha quem apareceu Eita Que faz nesse fim de mundo? Eu vou indo bem, fortificando cada vez mais meus Pokémon Vamos ver o que você pegou hein, Red Tá, que céu que você quer Vai Gorduchu Vão do Trovão Sabe isso é bem diferente do que não pode atacar significa Então vão de ataque veloz Não vou de ataque Ou, tá, minha Sai, que a explosão A Lula A Lula A Lula A Lula Tá paralisado funcionando agora A Lula 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 E agora está no meu baixo ainda... Venha vai o Banda Free! É o Azur Free! O bicho é todo azul! Ah, agora é vingança pela primeira luta lá, seu palhaço! Só de sacanagem, enquanto o Ratatá dele eu vou jogar o Geri E aí vem ele, o Eevee! Ah, não tem jeito, tem que ser o Pikachu! O Pikachu tem que ter... Não é que a gente perdeu... O choque do Trovão! Calma aí! O do Trovão! Não tem jeito, tem que ser o Pikachu! Ah... Como eu falei, bem diferente do que... Ah, pra sério... Passar por ser a vergonha de novo não, não é pro cachorro! Ah, essa bosta... Toma! Você ataque a areia aí pra gente pedir o nosso ataque! Toma! Essa é a vingança pela primeira luta! É isso aí, Gorduchu! Você conseguiu! Foi fácil? Fácil o quê? Perder? Ei, não exagera! Estava indo ver os Pokémons raros do Bill! Vou aumentar mais a Poké-agenda! O Bill é o mais famoso Pokém-maníaco do mundo! Foi ele que inventou o sistema de armas armazenar no PC! Se usa isso, agradeço! Bem, vou indo nessa! Te vejo depois! Ei, bom trabalho, Gorduchu! É isso aí, Gorduchu! Você conseguiu! Dá uma vingança naquela porcaria daquele vídeo dele! Só que se vocês perderam energia, eu vou dar uma curada a vocês! Vamos lá, Gorduchu! Vamos lá! Vamos encontrar o Bill! Caverninha do Mewtwo ali! Essa é a Ponte Pepita! Vença 5 treinadores para ganhar um prêmio! Ah, até o final! Vamos lá, vamos lá! Vai, Gorduchu! A gente não atende esse bof Atacou no esgordo aqui Eu posso atacar 4 que vai tentar usar aquele Só que se eu usou Ataque o velório Esse troço não parece pra nada Vamo ali Vamo ali Olha boa luta Será que são 5? E a gente não tem escolha Vamo ali 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 E aí 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 Não expliquei isso, você perdeu O terceiro O problema é que nem tem que derrotar eles, tem que derrotar mais uns tantos no caminho pro Bill Vai, fica chua, ou melhor, guarda chua ... Os bispos Não sabia que um deles seria o terceiro ... ... E aí E aí Vai, o da frente! Alô! Que vergonha! Eu vou confuso! Isso aqui é só porque eu tenho errado o primeiro ataque. Eu não tenho esse pé, né? Eu não tenho que fazer isso. Ah, eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Só o número cinco, pode pegar. Será que tem seis? Seis palhação... Ah, não que? Ai, Gorda, chul. Final mega soco! Ae, ataque veloz! Nossa com esse pato na Energy Corp! Ae, finalmente! Lógico! Mas ae, pouca ataque! O One do Trovão foi meio útil! Ah, mas agora eu tenho um Raio Trovão! Ae! 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 Vamos colocar... Ae! 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 Que derrota! Ele nem responde nada! Não sei, eu vou ter que enfrentar 6 e não 5. Cara de pau! Vai, Jair! Vai, Jair! Vai, Jair! Zubat! Viri, venha! Vai! Gordosho! Nossa, novo ataquezinho! Essa aí, eu não sou Ash! Pô, Santanaque poderia ser o vizinho dele no Equip Rocket! Ah, não estou interessado! Pode desistir treinar Pokémon! Tem aqui um Shaman! Ai! Eu que não sei treiná-lo, ficar com ele, basta cuidar direitinho! Não, deixa ele ao natural, eu gosto dele! Pô, Santanaque! Depois eu vou pegar de novo! Ah, já temos um Shaman e um Bulbasaur! O rei é que aqui não tem descrição dos temas, então a gente tem que adivinhar o que que eles são! Ah! Ah, o do Trovão, pô! Acabei de eliminar para botar o Trovão aí! Deixa eu ver... Ah! 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 Vamos lá primeiro pegar o Charmander e a gente sai do caminho depois! Ah! 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 Oh! Ah! 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 Pasque! Ah! 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 Quê que era o 86? Ah! Vou ter que deixar um para... Vamos ver, vamos ver a animação... Decisões e decisões... Um elétrico não é o que eu levaria, mas o cachorro obrigatório... Acho que vou ter que deixar o frango para trás... Ou ele é o Butterfree, mas o ataque difícil da Butterfree é bem útil... Mas a Charmanda é uma preferida, lógico que vou levar a Charmanda... Sim... Bem, como temos um compassado tudo... Acho que vou deixar o Butterfree... E aí, vamos retirar a Charmanda... E aí, vamos retirar o Charmanda... E aí, vamos retirar a Charmanda... E aí, vamos retirar o Charmanda... E aí, vamos retirar a Charmanda... E já sabe como é que é né pô Chegamos ai no final desse episódio de Pokémon Yellow Ai ta o nosso Charmander que conseguimos ali na Na rota 24, ele é do tipo Ogo A Rainha, Rugir, Cinza E o Bubassaro que conseguimos dar uma manhãzinha lá na casinha Do tipo que ama e... Eneno Temos ai o ataque Trovão do Pikachu Finalmente ele tem um ataque, só que depois que ele passou no ginásio que seria o ultimo Então no próximo episódio vamos lá falar com o Bill Sem esquecer que a gente conseguiu a nossa segunda insígnia Então é isso ai pô Tudo bom, até a proxima e fui!